Oi, migues! Está começando mais um vídeo por aqui e o tema de hoje é Resoluções para 2022. Vem comigo que é sucesso! Migues, vamos embora, que essa é a última semana útil de 2021. Depois está todo mundo de férias, todo mundo aí, ó, curtindo o Natal, o Réveillon em Família. Então, pensando nisso, eu separei aqui um tema maravilhoso para este último vídeo de 2021. Calma, não é o último vídeo do canal, é o último vídeo de 2021, tá? Depois a gente entra em recesso e volta bombando lindamente em 2022. Vamos falar sobre resolução para o ano que está chegando, migues? Fiz uma lista de coisas que eu quero que você faça comigo no ano que vem, para a gente se atentar, se vestir melhor e, principalmente, ficar mais segura de si. Vou começar com a número 1, que é... Você vai me prometer que ano que vem você vai se vestir com o que quiser, independentemente da opinião alheia. Migues, esse é um exercício que a gente tem que fazer diário, porque é difícil, porque a gente está sempre pensando, meu Deus, mas será que vão achar que eu estou arrumada demais? Meu Deus, se eu chegar no trabalho com essa calça, o pessoal vai falar que essa calça não é de trabalho, que ela tem um tecido de brilho. Migues, vamos lá! As regras da moda existem para facilitar a nossa vida, não para atrapalhar. Então, toda vez que você pensar, nossa, essa peça aqui é de festa, e eu estou usando fora do ambiente da festa, lembre-se, essas regras muito rígidas estão caindo por terra. A moda está se transformando para atender a necessidade de nós, mulheres, que mudamos também. Então, precisamos de peças mais flexíveis, ou seja, uma peça que vai para a festa e também vai para o trabalho. A gente precisa de liberdade também para usar roupas mais confortáveis. Então, é óbvio que o tênis agora passa a ser usado também em ambientes que antes não se usava, né? Fora da academia, a gente usa para sair aí para almoçar em um ambiente mais informal. Claro que não virou baúba, né, migues? Ainda não dá para usar tênis para ir para um casamento. Mas a moda, ela mudou, e a gente tem que mudar junto com ela. Então, para o ano que vem, eu quero que você faça esse exercício de usar as roupas que você está a fim de usar, sem se portar com a opinião dos outros. O segundo tópico desse vídeo é mude o cabelo quantas vezes você quiser. É para você fixar isso para 2022, Vicks, porque, olha, eu vou te contar, tem tanta gente arraigada com o cabelo que eu fico impressionada. Vicks, quando eu cortei o cabelo, lembra? Eu tinha um cabelão, né? Cortei o cabelo. O povo, ai, mas por quê? Não sei o quê, porque eu vou... Ai, o cabelo... Gente, é só cabelo. Cresce. Lembre-se, toda vez que você quiser fazer uma mudança no seu cabelo, quer cortar, quer fazer uma franja, ai, migues, acho que eu vou fazer agora, sei lá, vou mudar de cor, depois desmuda de novo. Lembre-se, migues, o seu cabelo cresce. O que pode acontecer, no máximo, é você passar um tempo com aquele cabelo, e depois deixar ele crescer e voltar para a forma antiga. Então, é muito legal a gente experimentar. O cabelo tá aí pra isso. Eu acho que também a gente tá se deslocando dessa coisa de... Né, a brasileira tem essa coisa de... Ah, isso é bonito o cabelão. Ah, é porque o cabelão. E a gente tá trazendo um pouco desse olhar. Pode ser um cabelo médio, pode ser um cabelo curto, sexy e feminino também. Tem mil e uma possibilidades. Então, mude sempre que você quiser mudar o seu cabelo. A terceira resolução para 2022, que eu quero que você bote aí no seu caderninho, migues, é testar looks diferentes. Sair da sua zona de conforto. Já falei isso aqui no canal, gosto de repetir, a gente só aprende errando. Então, a gente só aprende, migues, quando a gente vai lá e experimenta um look que a gente nunca achou que fosse funcionar pra gente. E aí, você começa a usar coisas fora da sua zona de conforto. O que eu quero dizer com isso? Ah, Camilo, o tênis é aquela coisa assim, muito esportiva. Nossa, eu acho bonito nos outros. Eu não aguento com essa. Acho bonito nos outros. Migues, se você achar bonito nos outros, você vai achar bonito em você, porque você não se deu a chance de experimentar. Então, sair um pouco dessa zona de conforto e, principalmente, testar looks que você nunca imaginou que você fosse usar na vida, vai fazer você se vestir melhor. Tenha certeza disso. Então, é uma resolução que eu quero que você tenha em mente para o ano que vem. O quarto item da minha lista é ter mais referências de moda. Quanto mais você visualizar looks diferentes, procurar lá na revista peças diferentes, assistir um vídeo aqui com informação de moda, assistir um filme que tem um figurino legal, quanto mais referências você tiver, mais você vai conseguir se vestir melhor. Então, também um exercício bacana, tá, migues? Eu gosto muito de dar essa dica, mas isso vale... Porque eu gosto de falar de moda, né, migues? Então, assim, eu sempre dou essa dica direcionada para a moda, mas isso vale para tudo, para tudo. Quanto mais você... Imagina, você é uma pessoa que cozinha horrores, gosta de fazer vários pratos diferentes. Quanto mais você provar pratos novos e diferentes, mais você vai ter referência para criar os seus próprios pratos. É assim com tudo na vida, migues. Quanto mais filme você acessa, assiste, mais referência você tem, quanto mais livro você lê, mais referência você tem. O máximo que pode acontecer é você ter mais bagagem cultural. Então, quanto mais você sabe, mais você consegue criar. Por isso, migues, que eu gosto muito de bater nessa tecla da gente procurar informação de moda. Porque eu vejo muita gente assim, ah, Camila, eu queria mudar meu estilo. Mas eu não vejo a pessoa se informando, eu não vejo a pessoa testando novas combinações, indo na loja. E na loja é super importante, migues, pegar na peça, experimentar, vai no Azara, no Arena, no ACA, entra lá no provador, prova, vê, não quer deixar lá, não precisa comprar. Mas é importante a gente se jogar nas referências. E o quinto item, para você ter como resolução de moda para 2022, para esse ano maravilhoso, que arde ser incrível, arde ser incrível, migues, é se permita errar no look. Migues, todos os tópicos que eu falei para vocês no vídeo de hoje, eles só vão funcionar se você se permitir errar. O que que acontece? Como a gente está muito, quando a gente veste uma roupa diferente, a gente está muito à disposição da opinião da outra pessoa, a gente fica muito assim, ai, mas eu não vou botar isso aqui não, porque fulano vai falar, né? E pior, fulano fala. Então você chega no lugar, a pessoa fala, nossa, mas essa calça, mas essa calça de trabalho, nossa, está indo assim para onde? Eu não aguento com essa, né? Vai assim para onde? Você fala, amada, trabalha, por quê? Posso não? Arrumada, gosto de vir arrumada. Então, a opinião do outro, ela vai sempre se impor na gente. E muitas vezes, migues, você vai errar. Isso é normal. Para a gente avançar, a gente vai errar. Vou voltar para a história da culinária. Se você fizer um bolo diferentão e errar, o que é que vai acontecer? Você vai jogar fora, o bolo vai ficar ruim, alguém da família até pode comer, tá bom, você faz de novo, erra de novo. Na terceira vez, vai ficar perfeito, maravilhoso. Sua família vai amar e eles vão falar, meu Deus, como você nunca fez esse bolo antes? Então, para você chegar no resultado do terceiro bolo perfeito, você teve que jogar dois bolos fora, ruins. A mesma coisa acontece com o look. Um dia você vai sair, meio esquisitinha, vão achar estranho, você vai perceber que você errou, depois na próxima você dá uma acertadinha, no terceiro look você está maravilhosa, a prova de erros. Ainda tem uma vantagem na moda que você não gasta, né, Mico? Você só fez uma combinação ruim, pelo menos no bolo, a gente tem que gastar um gradinho já lá fora. Na roupa, não. Você botou uma blusa com um cinto que você achou que não ficou legal, na próxima vez combina com outro cinto. Mas o que eu quero dizer para você é, é importante você se permitir errar, porque às vezes a gente erra e fala, tá vendo, eu não sei fazer a combinação. Ah, tá vendo, eu botei o tênis com o vestido, ficou esquisito. Ah, não vou usar não, não é para mim, é para os outros. Mas às vezes é porque, sei lá, era um tênis de cano alto, que não ficou tão legal com o vestido midi, e na próxima você tenta com o tênis de cano baixo, um pouco mais feminino, não tão pesado, e aí você já acerta, tá? Tenha em mente que errar é super normal, e tá tudo certo. Migs, quero desejar um feliz 2022 para todas, para a família de vocês também, um feliz Natal, que vocês curtam muito ao lado da família, dos amigos, de todo mundo maravilhoso. Quero falar para vocês que eu vou deixar uma playlist de vídeos aqui na descrição, vídeos com dicas atemporais de moda, para você pegar aí, esse finalzinho de ano, e assistir de repente passar um vídeo ou outro que você não viu, ao longo do ano, vai estar tudo aqui na playlist, tá bom? E a gente se vê de volta em 2022, que dá licença que eu vou tirar umas fériasinhas também, que eu mereço, não é, amigas? Até 2022. Fui.